Olá, eu sou o Charton Baggio e estou aqui para falar com você a respeito da nossa vida. O que a gente faz, como a gente faz, como a gente atua dentro dessa magnífica história que é a nossa vida. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que existem duas e apenas duas riquezas que são absolutas. Ou seja, é uma riqueza que quando nós a perdemos, nunca mais nós a recuperamos. A primeira dessas riquezas é o nosso tempo. A maneira como nós lidamos com ele é definitivo. Aquilo que você fez é imutável e aquilo que você deixou de fazer também é imutável. Nós passamos pelo tempo e não temos mais como voltar atrás. Por isso, o tempo é uma das riquezas realmente absolutas a qual nós possuímos. E a segunda riqueza absoluta é a nossa vida. Se nós a perdermos, nunca mais a recuperamos. Assim, nós podemos perceber que, neste mundo, nós devemos aproveitar essas duas riquezas, que são riquezas absolutas, com muita intensidade. Pois, quando nós desperdiçamos o nosso tempo, nós estamos desperdiçando a nossa vida. Ou seja, nós estamos fazendo com que as duas riquezas, que são absolutas, se esvaiam. E deixamos de aproveitá-las. Muitas pessoas não vivem, elas sobrevivem. Então, que neste pequeno vídeo, que nós possamos tirar essa lição de pararmos de nos preocupar com tantas coisas que, na verdade, não nos levam a nada. nos fazem simplesmente gastar a nossa energia, gastar o nosso tempo e a nossa vida, que realmente são preciosos. Às vezes, nós nos ficamos nos preocupando com picuinhas que as pessoas fazem, falam, e nos sentindo mal, achando que outra pessoa nos fez aquele mal. Na verdade, não importa o que façam com a gente, porque tudo é como nós representamos dentro da nossa cabeça. E isso também demonstra que nós faltamos entendimento do que é a verdadeira obra de arte da nossa vida. O fazer com que a roda da vida gire. E eu tratarei disso num outro vídeo. Falarei com você sobre a roda da vida. Por enquanto, que você realmente possa aproveitar melhor o seu tempo. Que você realmente possa melhorar e aproveitar melhor a sua vida. Assim, o meu pedido, o meu conselho como amigo, é que você pare de sobreviver e comece a viver porque você merece, porque você é especial, porque você saiba, 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 sempre, sempre, sempre. Você tem muito a dar pra sua família, pra você mesmo, pros seus amigos, pra sociedade. Porque você é um ser especial e você merece tudo de bom. Só depende de você começar a aproveitar as riquezas que o nosso Criador, que Deus, ou o nome que você queira dar, o fez. Ele nos fez para podermos realmente fazer uma contribuição e criar um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais moralizado, um mundo com mais ética. Que é o que a gente realmente está precisando hoje no nosso país. Principalmente, com tanta coisa negativa que tem acontecido. Mas, nada disso pode impedir que você viva verdadeiramente uma vida extraordinária. Então, com muito carinho, pense nisso. Até a próxima. Tchau, tchau.